E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Criando pro Hobby E bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um pouco da rotina, galera Vou estar fazendo a limpeza, como vocês podem ver, tá bem sujo aqui Vou tentar dar uma raspada aqui nesse viveiro pra ver se sai um pouco Vou estar trocando água e comida das aves, tá? Olha, tá um pouquinho suja, troquei ontem E já fiz a limpeza ontem também, hoje eu vou estar fazendo a mesma limpeza Porque já sujaram bastante, aí ó Aqui estão as fêmeas, aqui só tem fêmeas por enquanto, tá galera? Olha Olha aí, ó E aqui gente, só tem uma fêmea e todos os outros são machos, olha Olha aí as outras aves que estão aqui, ó E aí Kito? Olha aí o Kito Olha esse filhotinho gente, é aquele que eu falei pra vocês que é o meu preferido em questão de cor Tá ficando um filhote bem bonito Ah gente, e o filhote que nasceu aqui, que tá aqui nesse ninho aqui, olha como é que ele tá, gente Tá bem grandão já Mais pra frente eu vou estar tirando ele do ninho, olha, ele tá muito pertinho já, ó Olha aí, ó Tá praticamente todo empenado e querendo sair do ninho já, ó Quando ele sair do ninho vai ser uma boa, galera Porque aí eu consigo soltar as outras aves aqui e deixá-las descansarem Olha aí, querendo sair do ninho Olha só Aí o que que eu vou fazer aqui hoje, galera Vou pegar esse tapete daqui, tirar esse balde Tirar esses pesos aqui que eu uso pra poder colocar em cima pra o vento não tirar, olha E já vou colocando aqui pro canto Então gente, hoje vai ser um vídeo longo, mas mostrando a rotina, olha Vou começar a colocar pra cá Colocar essas coisas pra cá E geralmente eu faço isso todos os dias, gente Coloco pra cá porque aí eu começo varrendo lá da frente da varanda E já varro, aproveito e já varro a varanda toda, gente Olha aqui, ó, eu vou tirar o tapete Que tá bem sujo, olha Ali embaixo, ó Olha, o tapete tá bem sujo também Mas é isso, galera Já deixa o seu like aí Se inscreve no canal Entra no grupo do Telegram também Que vai ajudar bastante, tá Aí aqui eu já tiro logo o bebedouro primeiro, olha Abre aqui a portinha Olha aí Olha aí Gente, ontem não teve vídeo, galera Por causa que eu tava meio sem ideia, tá Então acabou que eu não gravei Tô pensando em fazer alguma live também Mas não sei, hein, galera Comenta aí o que vocês acham Uma live tirando dúvidas Se vocês quiserem eu até faço Olha aí, eu vou tirar aqui o comedor Pronto Aí fecha aqui pra não ter fugas, né, gente Pronto Aqui ainda tem um pouco de ração ainda Eu vou tá sopando e limpando, gente Olha aí a vista daqui que tem, ó Olha aí a vista que a gente tem daqui Gente, mais um dia frio e chuvoso Mais um Mas tá bom Daqui a pouco o sol vem Olha aí, ó Tá frio demais hoje, galera Não sei se dá pra vocês ver aqui a neblina Mas tá muito frio, galera Aqui, vou pegar aqui a grade Gente, e na live eu ia ficar tirando dúvida de vocês Eu ia fazer umas duas ou três horas de live Mais ou menos Mas aí eu não sei se vocês querem Não sei se vale muito a pena Colocar aqui E depois aqui, galera Eu vou começar a varrer Agora Vou tirar esse balde aqui também, olha E vou dar um pause, galera Por causa que eu vou começar a varrer Então vou dar um pause ali Por isso que eu não tô conseguindo abaixar, velho Coloco lá E depois o que que eu faço? Pego essa grade aqui que tá suja, olha Que eu limpo todo dia, tá, galera? Aqui, ó Pego essa grade aqui Lavo ela ali fora naquela torneirinha ali, ó Naquela torneira E depois Coloco aqui de volta no viveiro Depois o que que acontece? Quando a sujeira ficou aqui Eu pego dali Começo a varrer ali Junto aqui tudo E jogo fora Pronto, aí acabou Tá tudo limpinho E aqui tem esse viveiro aqui Ainda pra limpar Mas eu vou ver como é que eu vou fazer aqui Porque esse aqui é mais complicado, galera Olha aí A nossa bebezona aí, ó Galera, não tenho postado muito foto no Instagram Mas De vez em quando eu entro lá, tá, galera? Então já segue a gente lá Vamos chegar nos dois mil seguidores lá Eu acho que a gente já tá quase Mas é isso, galera Vou ter mais de limpar aqui e já volto Galera, já coloquei a grade aqui, olha Agora só falta trocar a água E a comida desse viveiro aqui E do outro só falta Eu acho que vou ali no depósito daqui a pouco Pegar uma espátula E tentar tirar isso aqui lá dentro do quarto Porque aí se eles tentarem fugir Eu consigo segurar eles E trocar a água e a comida aqui desses aqui ainda, tá, gente? Então eu limpo um de cada vez, olha Olha como é que ficou limpo agora a varanda, galera Então, gente Muitas pessoas Como eu tava no horário Tava diferente a limpeza Com o horário de gravação Quando eu ia gravar, galera Acabou que tava aqui no sujo E a pessoa achava que eu não limpava Então agora eu mudei Agora eu gravo Depois de ter limpado, tá, galera? Então já fica até melhor, né, galera? De qualquer jeito Eu deixo limpar todos os dias Então se for pra gravar Eu gravo tudo limpinho, gente Olha aí, ó As aves lá atrás Tem bastante aves Galera, se eu for fazer uma live, gente Eu vou colocar o tripé aqui no viveiro assim Mais ou menos E ir fazendo a live Conversando com vocês Existem as dúvidas, tá? Porque eu imagino que dúvidas É, vocês tenham muitas, tá, galera? E como já não tem tanta coisa pra gravar Porque não tem filhotes Então Eu imagino que a live vai sofrer esse tempo aí Que a gente pode ficar sem a vida, tá, gente? Porque, galera Não tem muita coisa pra gravar Depois dos filhotes Geralmente a gente grava ali O processo dos filhotes Vai mexendo ali A gente vai gravando E é isso, gente Então Como agora não vai ter filhotes saindo Agora eu vou deixar as aves em descanso A gente não vai ter o que gravar, tá? Mas Logo a gente terá Então Quando Eu vou fazendo live de vez em quando Se a primeira live que eu fizer É Dê certo, galera Dê certo com os outros vídeos Aí sim Eu mantenho uma live aqui no canal, tá, galera? Então, tipo Vai ser uma live teste Que eu vou chamar Vai ter capa de vídeo Vai ter tudo Se der certo A gente experimenta a live Aqui no canal, tá, gente? Eu acho que vai ser bem legal Porque vai ter uma interação direta comigo Pode perguntar o que quiser Não sendo besteira, né, gente? Que aí eu vou estar respondendo E a live sempre vai ser mantida postada aqui no canal, galera Vai ser como se fosse um vídeo Vai estar lá Quem quiser assistir depois Vai poder assistir Então, gente Vou estar trocando água e comida aqui, olha O que falta fazer aqui, gente? Falta soprar o Comedor Muita gente fala que não pode soprar Mas É o jeito aqui E o bebedouro tá bem sujo, olha E olha que eu troquei ontem E saboei ontem, olha só Aí, ó Essa aqui é a parte que nem Não é todo o YouTube que mostra pra vocês, olha Então eu vou estar soprando aqui, olha Acho que tá dando pra ver, não tá? Aqui, ó Aqui, gente Muitas pessoas falaram Não pode soprar Mas olha só aqui no fundo, ó Tem um pouco de ração ainda No caso aqui desse comedor Não tem muita ração, não Então eu vou Esse aqui eu posso jogar fora, ó Não tem Praticamente nada de ração Por causa que Ração Eu troco de dois em dois, tá, galera? Deixa eu limpar aqui a câmera Olha aqui, ó Ração eu troco de dois em dois Por quê, gente? Como eu disse pra vocês A ração, ela tem um prazo pra durar As aves não passam fome, tá, galera? Olha só É, tem que ressaltar isso aqui todo dia Porque vai chegando gente nova E às vezes não sabe, olha Olha aqui, ó É um pote desse aqui por dia Se eu colocar dois, galera Vai despediçar a toa Muita gente falou pra eu colocar dois disso aqui Gente, dois disso aqui vai dar praticamente Mais ou menos um quilo de ração Um quilo Seiscentas gramas Então não compensa, tá? Então eu vou colocar aqui a ração, gente Gente, mudei o comedor pra cá Porque tem muita moto e carro passando, olha Então como é que eu vou fazer aqui? Vou encostar aqui pra não cair a ração Eu vou colocar, galera Ah, o celular tá todo sujo de semente, Jesus O celular aqui é assim, galera Se suja todo Essa é a rotina Aí, ó Ração Isso aqui é o que eu coloco por dia pra eles, olha Olha aí a mistura Pra quem não sabe como é que é a nossa mistura Que a gente pônece aqui na criação, olha Aí, ó Pra quem conhece de periquito vai saber tudo que tem aqui, ó Temos alpiche Aveia com casca Geração miúdo E paí Essa é a ração Essa é a mistura que eu ponho isso aqui pras aves, olha Então eu vou tá trocando a água do bebedouro agora E já volto com vocês quando eu estiver colocando isso aqui dentro do viveiro Não vou gravar de imponência aqui hoje, galera Porque isso aqui vai dar muito tempo E já tem nove e poucos minutos de gravação, tá? Mas logo que acabar o vídeo eu ligo Podem ter certeza disso Olha aí, ó Bora Galera, troquei a água e a comida, olha Ração Colocando a água e a comida deles aqui também Só que eu não vou gravar isso Porque senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? Aí nem compensa Mas galera, fiquem atentos aí Que talvez possa ter uma live aqui no canal, beleza? Não sou muito bom com lives Mas eu tenho uma noçãozinha de como faz ali E como manter uma live legal Tô com que nem abaixar, galera Jesus Ó, vou colocar o bebê aqui Eu espero que eles não tomei banho nesse bebedouro Eu já fiz uma por aí beber água Aí, ó A gravação deles lá e indo beber água Acho que dá pra vocês verem, né? Lá embaixo, né? Ó, foram lá beber água Aí, tem uma marialinha pequena no beliscar o celular Aí eu vou colocar aqui agora E vou colocar o comedouro pra eles lá embaixo E já tem um aí perturbando, galera Olha aí Não sei se vocês estão vendo ele Mas ele já tá beliscando meu celular de novo Olha aí Não sei se vocês vão ir ali agora que eu tô gravando Mas não grava mesmo assim, né? Olha a livezinha com a minha raça Olha aí Tô conseguindo abaixar, galera Tô com a perna doendo Olha aí Olha aí a nossa filha aqui em cima Então, galera O vídeo de hoje é isso Eu espero que vocês tenham gostado Bora bater 700 likes nesse vídeo, beleza? E se vocês quiserem a live Comenta a hashtag Faz like Que eu vou tá fazendo, beleza? Valeu Falou Fui Tchau, tchau